Olá a todos! Esta é a Orange Pi 02. Neste vídeo, vamos usar seus pinos de PIO para fazermos um LED piscar. A Orange Pi 02 tem um processador All-Inner H616. Trata-se de um microprocessador de arquitetura ARM de 64 bits. Esta placa do vídeo em particular tem 1 GB de memória RAM DDR3. Para fazer o Blink, precisamos primeiro flechar no cartão de memória o sistema operacional para a placa funcionar. No caso da Orange Pi 02, temos o Armibian, que é uma distribuição baseada em Debian para microprocessadores de arquitetura ARM. Já existe um kernel compilado especialmente para esta placa no site dos desenvolvedores do Armibian. Basta fazer a busca da placa na lista de placas disponíveis. Encontrada a nossa placa, basta baixar a imagem e fazer o flash no cartão de memória usando a ferramenta de sua preferência. No nosso caso, vamos utilizar o Etcher. Basta selecionar a imagem baixada, o cartão de memória ser gravado e clicar em Flash. Feito Flash, basta inserir o cartão de memória na placa. Como não vamos conectar esta placa a um monitor, vou utilizar a interface UART disponível na placa no primeiro boot. Fique atento aos pinos RX, TX e GND da placa para você conectá-los corretamente. Feita a conexão do nosso adaptador USB para TTL na placa, vamos conectar o adaptador na porta USB do nosso computador principal. Aquele mesmo que utilizamos para baixar e flechar a imagem do sistema operacional da placa. Como no caso deste vídeo, eu infelizmente estava usando o Windows, fui surpreendido ao descobrir que ele não tinha o driver instalado para o adaptador que utilizei. Então, tive que procurar um driver para ele na internet, clicando no primeiro link que apareceu na busca do meu site de buscas preferido. Depois de baixado o driver, bastou apenas fazer a instalação, que foi bem rápida pelo menos. Depois disso, resta verificar se agora há o reconhecimento com o driver instalado. E desta vez deu tudo certo. A porta COM5 do Windows foi aberta para o nosso adaptador USB para TTL. Basta agora abrir o cliente de comunicação serial de sua preferência, no meu caso estou usando o PUT. Colocar a porta e a Bound Rate, que no caso é de 115.200 Bound. Dar OK no cliente serial do computador e conectar a Orange Pi 02 na energia. Podemos verificar que há transmissão de dados, quando observamos os LEDs do nosso adaptador. Com o PUT já aberto na porta COM5, podemos ver o primeiro boot do ARM bem na placa. Este primeiro boot é importante porque é nele que dizemos a senha de usuário root do sistema. Eu até me surpreendi que a primeira senha que eu coloquei foi recusada por ser enquadrada no critério de ataque por dicionários. Então, coloquei uma senha melhor. Escolhi o shell padrão como sendo o ZSH, o meu nome, verifiquei a saída do NeoFetch e se o servidor SSH estava ativo por padrão. E no caso, estava ativo por padrão. Então, desliguei a placa usando o Shutdown como root. E, a partir de agora, vamos conectar a placa na rede e usar o servidor SSH, por mais comodidade. Podemos notar que o servidor está funcionando corretamente. Antes de mais nada, vamos atualizar os pacotes instalados por padrão no ARM bem, usando o apt-update. E depois, usando o apt-upgrade. A atualização dos pacotes é importante porque compilaremos o repositório dos clientes. PINOS de PIO, repositório este disponível no GitHub, que foi criado e é mantido pela fabricante da placa. É um repositório para os mais diversos modelos de placas que a fabricante vende. E procurando, podemos encontrar a lista de PINOS de PIO para a nossa placa. Agora, vamos para o procedimento de compilação. Primeiro, verificamos se o Git está instalado. E, no caso, podemos ver que já veio instalado. Não sendo necessário, então, instalar vapt. Em seguida, clonamos o repositório do GitHub para podermos compilar localmente na placa. E aí, basta seguir as instruções de compilação, contidos no markdown de leme do próprio repositório. A parte de compilação que corresponde à última linha das instruções do repositório é naturalmente um pouco mais demorada, porque estamos compilando usando o processador da placa. Mas não demora mais do que alguns minutos. Aqui, nós temos um desenho da placa com seus pinos de PIO, para nos auxiliar no processo de identificação. Dentro da pasta exemplos do repositório, encontramos vários arquivos de demonstração. Mas existe um arquivo, blink.c, que faz exatamente aquilo que estamos querendo. Ele utiliza o pino 26 da placa. Com o terminal na pasta exemplos do repositório, vamos compilar o blink.c, nomeando o programa para run blink. E colocamos uma flag usando o GCC para utilizar a biblioteca da fabricante da placa. Aguardamos o GCC compilar o código de exemplo. E listando os arquivos da pasta, podemos notar que o run blink foi criado com sucesso e já tem permissão de execução. Executando o programa compilado, podemos notar que o LED pisca conforme esperado. O LED foi conectado ao pino 26 e ligado a um resistor ao ground. Resolvi fazer uma breve experiência. O que acontece com o LED se interrompermos a execução do programa? E fazendo isso, podemos notar que o LED guarda o último estado antes do termo da execução do programa. Observe. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Até a próxima. Tchau. Tchau.